Olá, eu sou a Kate. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer mais um modelo de caixinha com visor na tampa. Esse daqui são pra 12 bombons com divisórios. As divisórios nós já aprendemos a fazer em um outro vídeo. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, pra você ir lá e assistir também. Se você já gostou da ideia desse vídeo, então, aproveita, já deixa pra mim o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e vem comigo. Pra fazer essa caixa, eu estou utilizando o papel cartão de gramatura 240, que é o que eu costumo utilizar pra fazer as minhas caixinhas. Pra base, nós vamos precisar de um retângulo de 26 por 21,5 cm. Eu vou marcar aqui 4 cm em todas as laterais desse retângulo, que vai ser aí a lateral da minha caixa. Marco o pontinho em cima e embaixo, alinha os pontos e traça um risco. Se você já tem prática, você já pode vir com estilete e vincar de levinho. Depois de fazer a marcação, a gente vem, alinha a régua, passa o estilete de levinho pra fazer o vinco e reforça a dobra com tampa de caneta. Em seguida, nós vamos cortar aqui as pontinhas, fazendo um pique aqui do lado do quadradinho, cortando a pontinha, pra gente poder colar com cola branca extra forte e auxílio de clipes. E agora, nós vamos deixar a nossa base secando e fazer a tampa. Pra fazer a tampa, nós vamos precisar de um retângulo de 22,2 por 17,7. Essas medidas já incluem o espaçamento necessário pro encaixe da tampa na base. Nós vamos fazer a marcação de 2 cm por todas as laterais aqui desse retângulo. E vamos formar uma borda de 2 cm, que vai ser a lateral da tampa. Se você tem dificuldade com medidas, já tentou fazer outras caixinhas e não conseguiu, então, eu vou te deixar o link aqui abaixo na descrição de como fazer a tampa de uma forma alternativa. Nós vamos vincar todas as marcações, reforçar com tampa de caneta e não vamos cortar nem colar. Primeiro, nós vamos fazer o visor. Eu vou fazer aqui uma moldura de 1,5 cm de largura pra poder colar o visor. Então, faz do mesmo jeito que fez lá pra marcação da tampa e da base, só que aqui nós vamos obrigatoriamente riscar. Eu vou fazer essa borda de um lado menor e dos dois lados maiores, porque eu vou fazer um detalhe diferente na tampa aqui pra deixar como ideia pra vocês. Aqui eu estou utilizando um rolo de fita PVC, né, pra fazer esses arredondados aqui na tampa e você pode ficar livre pra fazer a figura que você quiser. Então, feito isso, eu vou retirar esse miolo aqui pra poder colar o visor. Nas partes retas, eu vou utilizar régua e estilete. Eu retiro o excesso e depois vou recortar a parte arredondada com tesoura. Agora, eu vou precisar, pra fazer o visor, um pedaço de acetato ou plástico transparente de mesa ou papel celofane. Aí, eu vou cortar um pedaço suficiente que dê pra colar aqui em toda a borda fita dupla face. Então, agora eu vou colar essa fita dupla face no meu acetato. Se você já me acompanha, você sabe que eu utilizo somente a metade e eu faço conforme eu estou mostrando aqui no vídeo. Então, é só retirar a capinha protetora da fita dupla face, colar o acetato na tampa e finalizar cortando as pontinhas, colando com cola branca e auxílio de clipes. Então, eu terminei aqui a minha caixinha. Na tampa, eu fiz ainda uma aplicação de estampa com papel adesivo. Tenho aqui as minhas tags, que eu vou fazer uma decoração. Essa aplicação de estampa você pode fazer antes, tá? Então, eu tenho aqui a minha divisória, né? O vídeo está aqui abaixo na descrição, pra você aprender como fazer. As forminhas de origami também. Então, cabem aqui 12 bombons, né? Representado pelas forminhas. E aqui, eu estou utilizando fita de cetim pra fazer alguns lacinhos pra prender essas tags. Que estarão disponíveis pra você baixar e imprimir em casa, através do link lá no nosso blog. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, lembra de deixar pra gente o seu joinha, comenta aqui abaixo o que você achou. E compartilha com seus amigos e suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia de todos vocês e mais esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.